Rio TV Debate Está começando mais um Rio TV Debate ao vivo. No Brasil, 70 mil novos casos de tuberculose são diagnosticados anualmente com uma incidência de cura de 73%. O número de mortos pela doença chega a 4.700 a cada ano no país e cerca de 900 por ano só aqui no Rio, estado com maior incidência de tuberculose. O Brasil também está em 19ª posição no seleto grupo de 22 países que concentram 80% dos casos de tuberculose no mundo. Até 2013, o Ministério da Saúde espera que o país esteja fora dessa lista. Mas o que tem sido feito para isso e como evitar a doença? Para falar sobre o assunto, estão aqui comigo uma ex-paciente de tuberculose, Rita Smith, o coordenador do Programa de Controle da Tuberculose do Hospital de Curicica, Dr. Alexandre Milagres, o representante do Fórum Estadual das ONGs na luta contra a tuberculose no Rio de Janeiro, Carlos Basília, e o coordenador do Programa Acadêmico de Tuberculose da UFRJ, Afrânio Kritsky. E você de casa também pode participar do debate enviando perguntas para a Luciana Cabizieri, não é isso, Luciana? Olá, Francis, boa tarde, é isso mesmo, boa tarde para você de casa e você pode começar a participar agora do Rio TV Debate ao vivo pelo telefone 3814-1101 ou pelo e-mail riotv-câmara.rj.gov.br. Mande as suas críticas, perguntas ou sugestões que eu vou ler aqui no ar ao vivo. Comece a participar agora. Obrigado, Luciana. Bom, sejam bem-vindos, obrigado aqui pela participação. E eu queria começar pedindo uma avaliação dos senhores sobre essa questão dos motivos que levaram o Brasil a constar no grupo dos 22 países que concentram 80% dos casos de tuberculose no mundo. Eu vou pedir primeiro, vamos começar com Afrânio. Afrânio, por favor, qual é o seu ponto de vista em relação a esses números que não são nada animadores? Bom, primeiro, boa tarde a todos, quase boa noite. A tuberculose, infelizmente, é um problema grave no país, no nosso pequeno país ainda, porque a tuberculose é um grande indicador de disparidades sociais e econômicas. A tuberculose, ela sempre é frequente justamente em grandes metrópoles, onde há más condições de moradia, de higiene, de alimentação. E a tuberculose, que era considerada quase controlada no mundo na década de 70 do século passado, na década de 80, se deve lembrar bem, nós tivemos dois movimentos muito importantes que fizeram recrudescer a tuberculose a nível mundial. O primeiro deles foi, na década de 80, o mundo empobreceu. Se vocês lembrarem, o mundo passou a ser coordenado pelo neoliberalismo do Reagan, nos Estados Unidos, e da Bargaretat, na Inglaterra. O mundo ficou pobre. Então, houve um aumento enorme de grandes metrópoles, favelização, nos países, óbvio, do terceiro mundo, e o Brasil incluído. E onde você tem mais pobreza, mais nutrição, a tuberculose, ela como transmite pelo ar, as pessoas passam a ter mais tuberculose nesses locais. Aliado ao empobrecimento mundial, na década de 80, do século passado, nós tivemos também um outro fato bastante importante, novo para o ser humano, que foi o aparecimento do vírus da AIDS. Esse foi um grande fator que pouca gente, mesmo no Brasil, prestou atenção, ou não deu importância na época. E hoje, olhando para trás, é mais fácil perceber. No mundo todo, onde o vírus, a infecção pelo HIV, o vírus da AIDS, foi aumentando, a tuberculose foi aumentando também, ao mesmo tempo. Porque o vírus da AIDS acomete a imunidade do indivíduo, a imunidade cai, o indivíduo fica mais exposto, mais suscetível ao adoecimento, se exposto a um paciente com tuberculose, ou se ele foi infectado anos atrás, ele fica mais fácil, mais suscetível de reativar a doença. Então, onde tem HIV, a tendência é aumentar a tuberculose. Então, foram os dois aspectos pelos quais a tuberculose aumentou muito no mundo, a partir do final da década de 80, e na década de 90 em diante, tivemos outro aspecto que tem preocupado muito a sociedade como um todo, a academia, os governos, a sociedade civil, é o aparecimento da tuberculose multiresistente. São bacilos mais... São pacientes que têm a cepa, o bacilo da tuberculose, que é resistente aos medicamentos. Então, na década de 70, a tuberculose foi considerada como uma doença controlada pelo ser humano. Eu fiz faculdade de medicina na década de 70, no Paraná, e meus professores diziam, Frânio, não se preocupe mais que a tuberculose está curada, nós temos os melhores medicamentos, o doente que toma o remédio, a cura 95%, e temos a vacina BCG. O importante, na década de 70, o importante é você detectar o doente com tosse, mais de três semanas, fazer o exame de escarro e tratar no posto de saúde. Eu fui educado na década de 70 assim. Hoje em dia é outro procedimento. É, e na década de 70, com essa sensação que a tuberculose estava controlada, a sociedade civil se retirou, as ONGs fecharam, a academia se retirou, o que não era mais problema, você não precisava pesquisar mais, era só você usar as ferramentas naturais de controle, repito, exame de escarro, detectar o sintomático e tratar o doente no posto de saúde. Então, na década de 80, no mesmo momento que o mundo empobreceu, entrou o vírus da AIDS, que aumentou a tuberculose, a academia se afastou, as ONGs não existiam mais, e o governo ficou praticamente, os programas de tuberculose no nível mundial, não tinham mais apoio da mídia, da sociedade civil, e, infelizmente, programas estatais, se não tiver a pressão da sociedade civil, não tem financiamento, diminui a qualidade do programa, e aí foi um ciclo vicioso. Má qualidade do programa de tuberculose, não no Brasil, no mundo todo, o doente começa a tratar, não é bem orientado, ele abandona, e quando ele volta, três, quatro meses depois, ele está com a cepa resistente. A gente vai tratar desse caso, desse assunto, inclusive, com mais detalhe, mais profundamente daqui a pouco. Eu queria saber, então, agora do Carlos Basília, qual é a visão dele, principalmente no âmbito do Brasil, nacional, por que está tão grande o número de incidência, tão grande o número de incidência de casos de tuberculose aqui, e tem aumentado? Então, eu acho que a gente precisa, tendo uma visão, da forma como o doutor Afrânio acabou de colocar, uma visão mais social do problema, que a tuberculose é uma doença física, mas é uma doença social também. O que significa isso? Independente da questão da pobreza no mundo, a gente concorda que houve, sim, um processo migratório global, uma concentração, não, na verdade, empobrecimento do mundo. Os que eram mais pobres, os que eram pobres ficaram mais pobres, e os que eram ricos ficaram mais ricos. Na verdade, se acentuou a desigualdade social no mundo. O Brasil, nesse cenário internacional, passou por várias crises, e todas as vezes que há uma crise social e econômica, a parcela da população mais vulnerável é aquela que adoece, é aquela que fica desempregada, é aquela que fica, assim, sem a sua fonte de reino, e sem o seu sustento. No caso, a gente precisa também entender que a tuberculose, ao longo desse tempo, como o Afrânio colocou aqui, criou um mito da erradicação da tuberculose. Porque, assim, do ponto de vista do trato epidemiológico, sanitário, estatístico, dos pesquisadores, mesmo no passado, embora ela nunca tenha deixado de existir, todos os estudos, todas as pesquisas mostram que a tuberculose, ela permanece acompanhando a humanidade desde os tempos mais remotos, e tudo leva a crer que não nos vai acompanhar ainda por muitos séculos à frente, é quase que impossível, não se fala mais na palavra erradicação, da tuberculose, devido a um terço da população mundial estar com o bacilo e que em algum momento pode desenvolver a doença, quer dizer, a cada três pessoas no mundo, uma foi contaminada, e em algum momento sua vida pode desenvolver a doença. mas o fato é que caiu no esquecimento, quer dizer, os números foram, em alguma forma, do ponto de vista epidemiológico, favoráveis, e se esqueceu que apesar de algumas classes sociais, classe média, classe mais alta, que são as classes que normalmente movem a sociedade, que têm entrada na opinião pública, nos meios de comunicação, essa que não era mais vulnerável, que passou a não ser mais afetada pela tuberculose, mas ela continua existindo nas camadas mais pobres da população, ela continuou se ampliando nas camadas mais pobres da população. E com o advento da AIDS, houve uma convergência, a AIDS atingindo principalmente classes sociais, de média acima, de pessoas com nível de instrução maior, com nível de renda maior, unindo contra o polo, se democratizou, no mau sentido, o que a gente chama hoje de associação TBHIV, que é uma das maiores preocupações no mundo, inclusive em março desse ano na Organização Mundial de Saúde, apresentou o seu relatório, dizendo que mais do que dobrou, e a expectativa da OMS era de que no máximo se dobrasse, mais do que se dobrou o número de associação de tuberculose HIV no mundo. Então, assim, esse esquecimento, ele foi muito negativo, porque ele atingiu a sociedade como um todo. Se criou o mito, que a partir do momento que você tem uma vacinação, que é a BCG, o Dr. Alexandre pode falar até melhor sobre isso, que se acredita que haja uma imunização, que é a imunização relativa, ela não é absoluta e não é para a vida adulta como um todo. Se criou a ideia de que o Serviço Público de Saúde oferece o diagnóstico, o tratamento, e que em um período de seis meses uma pessoa seguir corretamente. Todo procedimento pode se curar, pode se curar, mas muitos não se curam, muitos abandonam, são abandonados pelo Serviço de Saúde e agravam a doença, continuam numa rede de disseminação de transmissão, como foi colocado aqui, a gravidade tuberculose, que é transmitida de uma forma muito fácil, o contágio é extremamente facilitado, pela fala, por uma conversa como a nossa, pelo espirrar, pelo tossir, ao cantar, e isso é, a população não tem mais acesso a essa informação.